O menos possível, e que cada parte ceda um pouco, os mandatários são fortes, orgulhosos, vaidosos, cegos. Bastariam pequenas concessões para que tudo isto se resolvesse de maneira pacífica. Dito isto, Giuseppe, convida a todos para que o acompanhem em uma prece, no que é prontamente atendido, e após se ajoelhar, pede ao Pai Celestial que ilumine o coração de todos, para que compreendam a mensagem de paz. Que o embaixador dos céus, Jesus, se fez portador, e para que a paz se estabeleça naquele turbilhão social. Giuseppe mantém as mãos no rosto. Instantes depois, os presentes observam mudanças na postura e na voz de Giuseppe, que, de maneira grave, serena e fraterna afiança, irmãos em Cristo. Certamente, a felicidade ainda não é deste mundo. Entretanto, ela começa aqui, no momento em que o vivente se atenta aos próprios deveres, alicerçado na paz adivinda, do tempero, do amor, exarado, nos exemplos e orientações do Cristo de Deus, do Cristo de Deus. Devemos reconhecer a impermanência de todas as coisas e circunstâncias alicerçadas na secularidade deste chão da terra. Circunstâncias que evolucionam juntamente com as humanas experiências neste teatro dos seres que lhes permite atentar e rever decisões e posturas mediante as sequelas adivindas das resoluções adotadas. Em presença destas implicações, o ser desperto percebe que o bruto é mais infeliz do que perverso. Alcança que o indivíduo mau é mais doente do que consciente do azar, do desacerto, apreende que quem doa é o que mais recebe. Apesar de que o beneficiado, muitas das vezes, não tem o comedimento de caráter suficiente de ir além da gentileza de crescer em efeito da gratidão pelos benefícios que lhe foram auferidos. Portanto, exitoso é o que perdoa, afortunado, é o que age corretamente, feliz é o que confia na vida. A felicidade floresce é do mundo interno e não da vida ao redor. uma vez que o que vem de fora não preenche as necessidades da alma imortal. folha 42 folha 42 portanto, exitoso é o que perdoa, afortunado é o que age corretamente, feliz é o que confia na vida. A felicidade floresce é do mundo interno e não da vida ao redor, uma vez que o que vem de fora não preenche as necessidades da alma imortal. A vitória está em distribuir a simpatia, a vitória está em distribuir a simpatia, as oportunidades e de participar ou protagonizar na melhoria da vida dos semelhantes. Somos apenas usufrutuários e mordomos de bens perecíveis a quem a benesse divina permite desfrutar para que nós mesmos avaliemos onde estagiamos no amar disseminar estes dotes divinos sabiamente acompanhados de nossos melhores sentimentos é a cautela do mordomo infiel referido pelo mestre das almas o Rabon de Jesus em suas reflexões é acertado se questionar odiarnamente o que Deus me reserva para este dia é correto assegurar resoluto aos ouvidos divinos que se deseja aprender que se pretende melhorar é sensato despertar a compreensão e a empatia para com a vida e para com os companheiros de jornada evolutiva é necessária a lealdade para consigo mesmo até se alcançar o desiderato é apropriado cooperar é apropriado coordenar movimentos eleger metas e avançar apesar das perturbações e desafios em meio ao caminho sem perder sem perder rumo e o prazer do comportamento elegido sem lamento sem desistir produzindo o seu melhor de maneira de maneira alegre saudável manter o foco não esquecendo o espírito imortal que somos habitando o corpo perecível em que estamos os desatentos para com a verdade divina se preparam para o enfrentamento sanguinolento dada a sua visão superficial e imediatista das coisas desconhecendo a essência e as causas em verdade nos digo que só as viagens interiores ou voejar do espírito as asas da inspiração divina permitem vislumbrar esta verdade divina esta divina verdade em verdade vos digo que eles os desatentos ignoram que perdoar é relevar faz bem para o corpo e melhor para a alma em verdade vos digo que eles os desatentos não sabem que a revolta e a mágoa são venenos para a alma e pior e pior para o corpo perecível em verdade vos digo que eles os desatentos não percebem que há necessidade de se restaurar de se restaurar o equilíbrio e a fé nas almas atormentadas na sua própria alma atormentada em verdade nos digo que eles os desatentos não notam que o princípio da fraternidade é o aceitar as diferenças o saber ouvir e produzir solidariedade em verdade vos digo que eles os desatentos não distinguem que só o amor de Deus e a sua soberana que só o amor de Deus e a sua soberania são permanentes que todos os descaminhos são temporários e o resultado da não compreensão do amor exarado pelo príncipe da paz o sábio Cristo de Deus em verdade vos digo que eles os desatentos não divisam que mudar o pensamento é mudar a vida em si e ao seu redor ao seu próprio benefício é dos irmãos de caminhada evolutiva em verdade vos digo que eles os desatentos não entendem que as atitudes dizem do mundo do mundo íntimo sem a necessidade de palavras articuladas então é prudente externar empatia em luz fraternal em verdade em verdade vos digo que eles em verdade vos digo que é muito produtivo distribuir esperanças gentilezas e certezas em verdade vos digo que é excelente ou que é de excelente alvitre entender que o que vai ao próprio mundo íntimo é o que se externa inevitavelmente na vida em sociedade em verdade em verdade vos digo ó almas despertas que é acertado reconhecer que as experiências humanas tem por nobre objetivo desenvolver as possibilidades do espírito imortal folha 40 e 3 há um ineludível e ideal códice de conduta nas almas ativo e prestativo cujas orientações podem até se silenciar diante da remitência do vivente em sua disposição e apego aos interesses imediatistas ardil fadado a inadiável revisão em embates consequentes do procedimento elegido código universal a reger o destino de todos os viventes em épocas repetindo da obra perseverança perseverança estamos lendo da folha 19 até a 44 estamos agora na folha 43 há um ineludível é ideal códice de conduta nas almas ativo e prestativo cuja orientação cujas orientações podem até se silenciar diante da remitência do vivente em sua disposição e apego aos interesses imediatistas ardil fadado a inadiável revisão em embates consequentes do procedimento elegido ardil repetindo há há um ineludível é ideal códice de conduta nas almas ativo e prestativo cujas orientações podem até se silenciar diante da remitência do vivente em sua disposição e apego aos interesses imediatistas ardil fadado a inediável revisão em embates consequentes do procedimento elogido elegido código universal a reger o destino de todos os viventes em todas as épocas e circunstâncias uma vez que está destinado ao espírito eterno e não para as convenções de cada época povo ou compreensão temporal a sua não observância gera a lesão social em seus contemporâneos a necessidade de reparos e de compensações é o ato consequente do estado egoístico no ser e cuja solidariedade não está suficientemente desperta para conduzir este anacrônico sentimento egoístico a valores sublimados para os viventes que já despertaram para o amor universal mesmo estagiando neste ou naquele ambiente época circunstância ou costume já podem vislumbrar os delitos e as consequentes sanções uma vez que intuitivamente os correlacionam com este código divino incito na própria alma entretanto para aqueles outros os desatentos para com as verdades eternas cujos olhos ainda estão circunstanciados pela secularidade e interesses egoísticos sequer consideram tais condutas como repreensíveis ou dignas de revisão ou seja aquele que fere ou injuria e não se apieda ou se assenta na posição do ferido só resta a ação da vera justiça tal qual ocorre a sua vítima de agora ao gozo de outros tempos a divina providência tem suas ineludíveis e auto execuíveis leis e faz ofertar ao equivocado por sua vez a experiência necessária para que também afronte as sequelas das decisões e sentimentos hoje exarados abençoadas são as dores que fazem despertar a todos nós espíritos imortais para necessidade da empatia e solidariedade e solidariedade o amor tendo chegado a alma contrita arrependida e disposta a reparação para este vivente o erro de o erro de alvo o pecado já deixou de existir crustácea de nada na felina estão admiradas e atentas elas absorvem os róis externados na voz de Giuseppe percebem os efluvios santificados dali emanados apesar de não alcançarem a profundidade dos apontamentos abarcaram as emoções de pureza de sinceridade e orientações seguras elas as fraternas jamais imaginariam estarem ao seu dispor todo aquele conteúdo superior cujas emoções só poderiam adivir da graça e misericórdia do amoroso Jesus contritas elas as ouvintes aguardam e confiam para que o evento possa para que do evento possam reter o melhor proveito em seguida a voz de Giuseppe se dirige a Diná a Venerã em seguida então vamos lá estamos na folha 43 em seguida a voz de Giuseppe se dirige a Diná e a Venera pelo nobre apoio que tem ofertado ao irmão que acumulou muitas dívidas espirituais e que sem o apoio dela certamente ele Giuseppe teria muitas dificuldades em executar as tarefas que assumiu junto ao coração de Jesus depois a voz de Giuseppe se dirige a senhora Felina a mãe dos jovens a enaltecendo pela nova postura bom então estamos agora na folha 44 depois a voz de Giuseppe se dirige a senhora Felina a mãe dos jovens a enaltecendo pela nova postura assumida perante a vida uma vez que deixou de se iludir com as fantasias imediatistas e passou a observar os valores permanentes ele afirma que ela Dona Felina deve manter o seu nobre coração envolto nos compromissos maternos e dar maior atenção à família buscando observar melhor os fenômenos que envolvem o seu filho referindo-se ao Giuseppe tão mal compreendido até aquele momento pois que daquelas observações ela iria colher excelentes lições de vida ele diz ainda que Giuseppe ainda lhe dará muitas alegrias ele finalmente diz que a sua vida referindo-se a Dona Felina referindo-se a vida de Dona Felina foi prolongada uma vez que era para ela ter morrido era para ela ter morrido quando Ramon e os demais rebelados invadiram a propriedade da família mas que a providência divina achou por bem a manter na terra e que ela Dona Felina foi salva no último instante que ela Dona Felina deve aproveitar o ensejo e secundar Giuseppe a tarefa que o filho ainda tem a desempenhar junto aquela comunidade Giuseppe em seguida se dirige a crustácea seu semblante assume as características tom de voz e maneiras de Ramon em olhar reverente e terno ele diz a Mukama Yami minha mãe a sua bênção vos peço este momento é de júbilo e não de lamentos iaia querida mãe a imortalidade nos brinda com recursos e encontros azados como este hoje tenho ocasião de refletir e saber dos compromissos assumidos junto a Deus e a minha própria consciência saber da providência divina que nos ocasiona protagonizar a melhora íntima e a mudança e mudanças significativas no meio em que vivemos seu nobre coração bem sabe que eu não morri estou mais vivo que antes e na posse de recursos que os limites do corpo físico não alcançam não chore seu útero e seu afetuoso coração me permitiram aí estar nesta época de injustiças e muitas dores posteriormente você entenderá as razões as razões de nossa longa separação e da maneira cruel do ocorrido sua presença é uma constante em meu coração embora eu ansiasse por seu afetuoso abraço tuas mudas preces sempre alcançaram a minha alma me fortalecendo na certeza de que ainda encontraria a reencontraria antes mesmo que a fatalidade da morte nos alcançasse aí no meu corpo eu pensava onde está meu pai aquela santa sem pecado que me deu oportunidade da vida choramos tanto nestes anos de separação e hoje como no dia em que invadimos a propriedade da família do coronel Manuel Mansoll eu senti a sua presença embora fisicamente separados minha alma sabia que algo diferente estava acontecendo quando ali chegamos distraído nesse sentimento nesse sentimento não percebi quando fui alvejado em espírito fiquei ao lado do meu corpo até o momento em que você se aproximou e me abraçou tão intensamente que a sua alma me nutriu por todos estes anos em que este aconchego não nos foi possível e a mãe na língua iorubá e a mãe na língua iorubá acredito que estarei mais perto de você acredito que estarei mais perto de você que nunca mantenha sua confiança no Altíssimo o Senhor da vida não recusa as súplicas maternas a ligação entre Ramon e Giuseppe se desfaz em clima de gratidão e plenitude o semblante de crustácea tantos anos mas